Oi gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre fake news. Bom, ó, pra galera que não sabe, fake news, acho que todo mundo aprendeu esse ano, né? São notícias falsas que as pessoas espalham na internet. Esse ano esse termo ficou muito popular, mas eu, que já estou com uma carreira aí de muitos anos, já fui alvo de várias fake news. Só que antes a gente amava de fofoca mesmo. Ou de boato, porque o que não é fato é boato. Tinha um ditado muito famoso, o que tu viu é fato, o que tu ouviu é boato. Já não bastasse as fofocas da escola que as pessoas andam fazendo umas sobre as outras, no meu caso, na adolescência, os adultos resolveram brincar de fofoquinha de escola. Só que estão usando isso no jornalismo, galera. O absurdo de não superar a fase do ensino médio. O pessoal quer levar isso pro resto da vida. E aí acaba chateando algumas pessoas, enfim. Eu sempre fui muito tranquila com essa questão, já falei pra vocês. Ai, mas você não liga pro que falam de você? Não, gente. Só que tem algumas fake news que eu sei que podem prejudicar pessoas que eu amo. E foi o que aconteceu. Então vamos lá, eu vou levar vocês pra essa fake news aqui. Para fã, Raul Gil reclama do Teleton e detona a Maísa Silva. Aquela bostinha. Eu gravo set, eu... Nossa, inventaram a novela inteira mexicana, nem tinha lido tudo. Ah, enfim. Aqui, é... Ela entrou no meio e se... Se... Por quê? Porque ela entrou e criançada não parava de falar. Vovô Raul, vovô Raul. Queriam que eu continuasse no palco. Enfim. Aquela bostinha, se não fosse por mim, não existia. Ela começou comigo. Gente, eu não sei aí se todo mundo assiste o programa do Raul Gil. Mas é um programa muito popular. Tem muita audiência que tá no ar há anos. Vovô Raul é um dos maiores comunicadores desse país. Tá no SBT há muitos anos. Eu comecei no programa dele quando eu tinha 3 anos de idade. Lá na Record. Depois ele foi pra Band. Depois veio pra SBT. Então, somos da mesma emissora, né? E é um programa muito respeitado pelas famílias. Tem muita tradição. Os meus avós assistiam comigo. Foi por isso que eu entrei na TV. Agora, vocês acham mesmo que o Raul ia falar isso de mim? Porque eu acho que não. Na hora que eu li, estavam me marcando no Twitter. Eu falei, isso aí é fake news. Só que eu conheço o Raul Gil há anos. Então, eu falei, não. Sabe quando você é uma pessoa e você confia? Aí, né, estavam falando a notícia que ele tava saindo de uma churrascaria. E tava comentando com os fãs, que alguns eram repórteres, por coincidência, sobre o que aconteceu. E aí, estavam falando, segundo vídeo, segundo áudio. Só que eu só acredito vendo ou ouvindo, né? Eu sou muito desconfiada. Até porque eu tranto de fake news que não fazem de mim. Então, você começa a ficar ligeiro. Aí, eis que eu recebo o áudio. Porque, meus amores, eu tenho contatos nesse Brasil inteiro. Então, vocês não mexam comigo. E com os meus aliados. Aqui. E a criançada toda ali, vovô Raul, eles não deixaram nem eu falar com os meninos da OCD. E o que aconteceu? Aí, eu me expulsaram. Me expulsaram. Levantou a placa e disse, despede o Raul Gil. Aí, eu te digo, pô, eu tô indo embora. Já nem sei. Só que o tiro saiu pela culada. Por quê? Eu recebi 5 mil... Instagram. Comentário. 5 mil. 5 mil. De 5 mil, 20 falaram mal de mim. Os outros 4, 980, bem. Bem, Raul Gil, parabéns. Por isso que você é o Raul Gil. Raul Gil, estamos com você. Você é o Bolsonaro. Essa gostinha que tá aí. Coitadinha. Não tinha nada a ver com ela. Ela só seguiu a ordem. Essa gostinha aí que se não fosse você, ela não tá de cara. Vocês entenderam, gente? Se vocês conseguem interpretar bem esse diálogo, vocês conseguem perceber que ele só tava reproduzindo o que tava falando de mim nas redes sociais dele. Ele tava contando pros caras os comentários que estavam fazendo sobre mim e eles usaram isso como clickbait. Agora, o negócio é que assim, antes de ter escutado esse áudio, o próprio Raul Gil em pessoa me ligou, né, gente? E ele falou, desmentiu, pediu desculpa. Olha só, em qual momento ele tinha que pedir desculpa pra mim? Nenhum, né? E sem esses jornalistas aí, oportunistas, enfim, de má fé. Mas aí que tá a nossa confiança nas pessoas que a gente conhece há anos. A primeira pessoa que me abriu as portas na vida foi o Raul Gil. Realmente, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, graças a Deus, o Raul Gil apareceu na minha vida. E ele, antes, já tinha mandado umas mensagens pro Salsportioli, no começo lá da polêmica do Teleton, falando Coitada da Maísa, pagou o pato. Ela é maravilhosa. Recebi mais de 5 mil no Instagram. Só elogios. E acabaram crucificando a Maísa. Coitada, obrigado, meu amigo. Eu não estou chateado nem preocupado. Nós somos o Teleton. Que hora que eu tava falando na época também. E aí, geral, tratando entre a gente. Sendo que eu e o Raul Gil temos uma relação desde que eu era um pitoquinho. Primeiro, cuidado com o que vocês compartilham. Porque uma fake news não vira uma coisa grande se vocês não compartilham. Então, sempre tentem olhar a veracidade. Pros jornalistas, fica a dica. Olha, hoje em dia, a gente consome muitas notícias da internet. Porque é muito difícil a minha geração pegar um jornal. Então, como que vocês querem que a gente fique conscientizados politicamente, socialmente, educacionalmente, sobre meio ambiente e várias coisas? Se vocês levam as notícias pra nós que muitas vezes são falsas. Fica difícil, né, gente? Então, por favor, parem de escrever essas matérias sensacionalistas. Não tem graça. E, pelo amor de Deus, gente, parem de xingar o Raul Gil. Então é isso. Te amo, Raul Gil. Amo todo mundo que viu esse vídeo. Deem um like. Compartilhe, que é muito importante. E vamos cobrar esses veículos que compartilharam essa fake news. Por favor. Beijo. Tchau.